Uma denúncia de trabalho sob condições insalubres na cidade. Uma denúncia de trabalho análogo à escravidão foi feita em Diatuba. De acordo com os agentes de segurança, um prédio em construção na rua Jacobi Lira tinha trabalhadores em situação precária, inclusive menores de idade. A fiscalização e os guardas foram chamados ao local na tarde de quinta-feira e a denúncia está sendo apurada.